Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Deus vai mostrar pra quem Achou que terminou Deus vai deixar pensarem Que o projeto falhou Ele vai chegar depois Só pra impressionar Deus tá montando um contexto Porque quer impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Deus vai entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo aí Desiste Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Deus vai mostrar pra quem E o tempo não limita o que Deus vai fazer E o tempo não limita o que Deus vai fazer Você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Deus vai chegar Deus vai chegar depois Mas vai ressuscitar Deus vai mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma O teu coração Deus vai chegar Ele vai trabalhar Deus vai ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe Grita aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Existe vida aí Ainda tem 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 vida aí Obrigado.